Fala pessoal, ó que top, sou o Sheik e vamos aqui para mais um estudo do mini índice do mini dólar para o EAD, para a galera aqui do treinamento também, que a gente está aqui fazendo esse final de semana em São Paulo e para vocês do YouTube, seja bem-vindo ao canal e inscreva-se no canal e pegue o material gratuito na descrição a gente fala todos os dias desse material gratuito e é importante demais, as pessoas demoram a fuçar lá nesse material e aprender é só entrar lá no Telegram, está na descrição do Telegram o canal de materiais, estuda lá que dá legal deixa eu começar aqui pelo mini índice, mini índice aqui a gente trabalhou lá na sala essa operação aqui de compra, simplesmente a gente só queria fazer compra o dia inteiro a gente só queria fazer compra, fez parcial, ele voltou e a gente comprou de novo a gente tinha um alvo aqui nesse ponto parcial e aí quando ele deu esse rompimento forte a gente definiu uma tendência forte, só que a gente tinha que esperar ver se ele ia se manter nessa tendência o preço ficou oscilando aqui, lógico depois ele veio testar, tirou a galera, entrou novamente no ponto fizemos um alvo parcial, um alvo zerava a posição aqui, quem segurou mais, falei que você podia segurar legal até o final do dia aqui, você ia fazer grana, o nosso alvo era aqui, mas quem segurou mais aqui foi pegando as porradas aí até o final do dia e ganhando dinheiro, mercado de tendência na sexta-feira o que a gente tem aqui para amanhã? amanhã a gente tem a possibilidade do preço ainda continuar em um rompimento de alta dar uma testada aqui nessa região e voltar a trabalhar aqui ele pode voltar a trabalhar nesses pontos aqui e aí voltar a fazer o pullback no 112,040 nessa região aqui pode vir, pode descer mais? pode descer mais ele pode fazer uma correção até esses pontos aqui embaixo essas são as possibilidades que tem, ah, mas aí desce demais o mercado, a gente respeita o que ele for fazer a gente só tem que entender que nesses pontos aqui ele pode abrir uma amplitude aqui trabalhando nessa amplitude ele pode trabalhar aqui um pouco voltar a romper, buscar esses fundos aqui a gente tem um suporte forte onde ele segura, ele pode voltar novamente testar a alta e acumular para o nosso rompimento de baixa se ele continuar rompendo este ponto aqui em cima rompeu este ponto aqui em cima a gente segue o preço, buscando o alto se ele já abrir aqui ele pode testar aqui, voltando a esse ponto a gente está comprado, caso contrário segue a leitura anterior aqui e vamos com ele no dólar o que a gente tem para o dólar o dólar aqui que a gente avaliou aqui o mercado estava no topo a gente estava esperando essa venda forte no dólar lá atrás ele já tinha feito no diário um sinal de venda forte e a gente precisa do que? para continuar nessa venda precisa que ele rompa essa região aqui ele precisa romper essa região sabemos que esse ponto aqui ele pode segurar trabalhar voltando nesse ponto ele pode continuar a tendência de baixo se ele continuar voltando aqui nesse ponto também o preço pode abrir se ele abrir rompido ele pode vir buscar aqui uma região de alta voltar novamente testar fundo lateralizar aqui fazer uma reversão e voltar mais uma vez para a consolidação temos essa possibilidade ou a gente se mantém na tendência de baixo aí se ele ficar fraco o dia se ele ficar fraco ele testa aqui e lateraliza nessa região aqui aí a gente fica trabalhando consolidado nessa região até o rompimento desses pontos trabalhando assim facinho falando né todo 15 minutos facinho falando assim só que a gente tem que esperar os sinais aí e seguir de acordo com o que o preço mandar nos 5 minutos a gente afastar aqui a gente consegue ver que o negócio demora e por isso que a gente pode ter esse preço trabalhando nessa região aqui tá por isso que a gente pode ter esse preço trabalhando segurando nessa região aqui até o possível rompimento tá temos essas possibilidades vamos desse jeito vou acompanhar ao vivo aqui com o pessoal da mentoria presencial de São Paulo ver se a gente consegue fazer um dinheirinho amanhã nesse mercado que mostrou fraqueza aqui e é isso aí pessoal vamos fazer besteira o mercado demonstrou fraqueza aqui atrás que é o começo do movimento côncavo né então já a gente tá falando desse movimentinho aqui mostrou que ele ficou fraco na sexta-feira e aí ele pode continuar esse movimento fraco né ele pode continuar esse movimento fraco trabalhar nessa região ou se caso ele vinha romper a gente vai embora com ele na tendência se ele continuar e romper a tendência então é isso aí que a gente observa no movimento macro pessoal não esqueça aí que estamos terminando o ano estude certinho aí pra ainda dar tempo aí de terminar um ano legal EAD eu vou abrir mais vagas aí pro pessoal e quem tiver com dúvida não consegue ganhar dinheiro começa a seguir certinho os vídeos aí que você entra você que tá entrando no EAD começa a seguir esses vídeos certinho aí que vai ajudar bastante a gente percebe bastante esse mês aí que muita gente conseguiu fazer um dinheiro legal pra pra continuar aí os estudos e se dar muito bem aí no mercado então cara se dedica um pouco a gente sabe que é possível desde que você não seja um cara eu já falo você não pode ser um cara ganancioso que faz de qualquer jeito a gente percebe que muito cara ruim quer fazer de qualquer jeito tem ganância demais não segue estratégias e acha que o mercado vai premiar esse tipo de atitude não vai então a gente sempre tá enfatizando e o nosso gerenciamento é muito legal então a gente sempre tá enfatizando essa parte do entendimento do mercado nesse sentido a gente fica também contente com o pessoal que que vem que vem na mentoria que entende legal tudo que a gente quer passar tá seguindo estratégias bem objetivas bem definidas e com certeza a gente vai ter bastante êxito mais uma vez aí nesse treinamento é isso aí pessoal espero aí que vocês vocês tenham muito sucesso sempre seja uma semana bem legal pra todo mundo vamos se dedicar e cada vez mais pra cima e pra frente tá bom tô cansado mas a gente aproveitou aqui que tá com a galera aqui e ainda gravou o vídeo aí pra vocês aí o vídeo de estudos aproveitem e vamos pra cima vamos se dedicar cada vez mais que eu acredito em vocês eu faço minha parte faço todos os dias vejo a evolução de muita gente eu gostaria que vocês fizessem a parte de vocês com certeza vocês vão conseguir buscar os objetivos de vocês tá bom pessoal agradecer agradeço mais uma vez a todos a galera que veio aqui agradeço meus treinos do EAD sempre pela compreensão aí nesses dias aí que a gente tem treinamento e quando a gente quando a gente tá junto na sala a gente vem com tudo aí pra fazer grana semana aí agora vamos vir com tudo vamos rebentar de fazer dinheiro nesse mercado do EAD eu tô pegando na sua mão pra você vir comigo pra essa virada vamos pra cima excelente semana pra todo mundo aí pessoal do EAD aí a gente vai vai forçar aqui a internet aqui pra ver se a gente consegue fazer legal aí tá se não fica firme nesses pontos observa esses pontos aí e o Pix se eu conseguir fazer o Pix a gente faz aqui se não na terça ou quarta-feira a gente faz o sorteio do Pix pra participar do Pix você faz o faz o comentário nos três últimos vídeos aí deixa o like nos três últimos vídeos faz o comentário tá você que tá no EAD ou é membro do FriendsVip aí seja membro do YouTube tá bom é isso aí pessoal tamo junto abraço e até a próxima obrigado aí galera que tá participando aqui comigo do treinamento eu tô tudo aqui quietinho a galera tá tudo quietinho aqui ó escutando é que eu falar aqui só observando só observando manda abraço pra Goiânia abraço Goiânia tamo junto hein bora ganhar dinheiro Goiânia galera de Goiânia galera do Brasil inteiro aqui valeu pessoal é isso aí um abraço excelente semana pra todo mundo tamo junto e até a próxima valeu tchau